O zagueiro Balbuena ainda não virou titular no Corinthians, mas confessa que já se sente adaptado ao clube. O paraguaio ressaltou que foi acolhido rapidamente pelos colegas quando chegou e que o grupo corintiano é como uma família. O Palmeiras sabe que precisa de uma combinação de resultados e ainda tirar diferença de gols para seguir na Copa Libertadores. E por isso, o técnico Kuka quer o time controlando a ansiedade para entrar em campo, para que a pressa não se torne mais uma adversária. Dentro do São Paulo, o rodízio implantado por Edgardo Baus é comemorado pelos atletas. Sabendo na necessidade de chegarem inteiros fisicamente nos jogos-chave da temporada, jogadores consideram necessário que o revezamento na escalação seja realizado. Perto de estreia na Copa do Brasil na próxima semana, o Santos planeja poupar jogadores no torneio para priorizar o campeonato paulista. A ideia do Peixe é não arriscar perder suas principais peças caso avance para a semifinal do estadual. Eu sou Leandro Criscolo e essas e outras notícias você vê aqui, na Gazeta Esportiva.com, muito além dos 90 minutos.